Existem perguntas difíceis de responder. Amiga, vamos ao banheiro comigo? Por que as mulheres vão sempre juntas ao banheiro? Ah, não te interessa! Por que a conta sempre sobra pra quem tá na ponta? Chegou a Dolorosa, vamos lá pagar a continha? Aí! Peraí, peraí! Se tudo da Brahma é vermelho, por que a lata é branca? Você sabe? Não sei! Chegou a lata vermelha da Brahma. Porque uma cerveja com sabor inconfundível não podia ter uma lata igual às outras. Viva com moderação.